Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um react, dessa vez pra ver dois, três, essa aqui eu não vi, tá? O trilha do Raven no Tekken 8, depois a gente vai ver o da outra personagem, mas vou fazer em vídeo separado, beleza? Então vamos lá, lembrando que vocês estão se inscrevendo no canal, se inscreve aí pra dar uma força, se inscreve aí, por favor. Vamos lá então, vamos lá. E o trilha do Raven de volta no Tekken. O Raven é o Blade, parece o Blade, né, dos filmes lá, do Vampiro, olha esse cenário, rapaz, olha esse cenário, parece o cenário da Risako no Killer Instinct, não lembra? Chegou Wesley Snipes. Que cenário muito louco, né, que cenário bonito, velho. Caramba. Ó, esse cenário eu também não tinha visto, esse personagem eu acabei não vendo no trilha dele, tem alguns reactos que eu deixei de fazer, passou, né, que eu deixei passar, mas, que dá pra gente ver, a gente vê. Que da hora, mano. Tinha uns Tekken, não lembro qual que é o Tekken que é, o mais antigo aí, que tinha uma personagem que era igual a ele, só que era feminina, né, que era uma mulher. Não, não me dá uma ideia, mas eu achava legal também. Tá aí, ó, ó o Akrim dele, igual o do Morpheus, não tem a, não tem, não tem a perninha, né. Só colado na cara mesmo o bagulho. Da hora, hein. Da hora, hein. Curti, mano, curti. Vou ver mais uma vez aqui, que bagulho é louco, mano. Gostei dos movimentos dele, hein. Cara, Tekken vai ter bastante personagem, já anunciou bastante, né. Rapaz, o bagulho é louco, hein. Ah, já boneco, é bom, né. Pra quem comprar um jogo, já ter bastante personagem, já. Ó o bichão como vem. Essa música é muito louca, mano. Os... Os dance. Opa dele ficou bacana, hein. O Raven. Vral. Ó, o Shoyuki, né. Tipo, só tem uma sombra, né, mano. Quando sai o Tekken 8 e começar a ter os torneios, eu quero acompanhar os torneios do Tekken 8, cara. É um jogo que eu quero aprender a jogar, mano. Se eu pego o 7, quando tiver uma promoçãozinha boa, começar a pegar as meias de gameplay e aprender a jogar Tekken, cara. Sempre quis aprender a jogar um jogo assim, 3D e tudo. E o Tekken tá bacana, agora ele tem especial, né. Os antigos não tinha, né. Tinha só aqueles poderes que brilhavam a mãozinha e arrancavam dando caramba. No 7, começaram a colocar especial. Isso aí já agrega bastante no jogo, mano. Ó, deu uma surfada em cima do cara. Ó, o Jutsu das Sombras. Da hora, mano. É realmente um Jutsu das Sombras mesmo. O Homem das Sombras, ó. Homem. Fez o X. Ó, mano, tô louco no detalhe. Se liga no detalhe do óculos, mano. Porque dá pra ver o olho dele através da lente, mano. Muito louco, mano. Eu acho esse detalhezinho muito foda, mano. Ó lá, ó lá, ó lá, ó. Consegue enxergar. Realmente, o óculos dele é colado no nariz, né. Caraca. E por isso que ele faz um X também no final especial dele. Tem um Xzão na cara dele, uma cicatriz. Tá aí, mano. Tá aí, Raven. Lembram o Aziz Snipe naquele filme Demolidor lá com o Stallone? Quem vai lembrar disso aí? Só velho igual eu, né? Só velho igual eu vai lembrar disso aí. Mas lembram pra ele, não lembram? Caraca, velho. Aziz Snipe ainda tá de volta no Tekken 8. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Tem outro trailer. É personagem nova que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se inscreve no canal se não for inscrito. Dá essa moral aí. Dá essa moralzinha. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui. E aí E aí E aí E aí